Boa noite, amigos do programa Vida Além da Vida. Hoje o nosso tema é bastante interessante, nós vamos falar sobre mediunidade, mas a prática da mediunidade. E duas pessoas experientes nessa área, Dona Nena Galves e a Gisela Levati. Vamos então às perguntas. Dona Nena, o que é preciso para se ter uma prática segura da mediunidade? Você pergunta segura. Na Terra, quem de nós pode dizer que tem uma segurança para poder ter uma amizade, travar um diálogo com os Espíritos? Muitas vezes nós não temos essa segurança para as companhias encarnadas. E o diálogo na mediunidade com os Espíritos e a prática nada mais é que uma amizade que a gente trava com eles e que nos fazem visita, nós os visitamos, travamos conversa, diálogos. Agora, são amigos que nós vamos adquirindo e que vamos trabalhando esta amizade. E o que é ter uma amizade segura? O que é preciso para ter tanto encarnados como desencarnados? Ser fiéis a esta amizade. Respeito. Quando a gente tem um amigo encarnado, o respeita, é fiel, tem disciplina no diálogo. Então, nós temos uma convivência melhor. Conviver com os Espíritos exige disciplina, respeito, fidelidade e, acima de tudo, muito amor no coração. É verdade. Porque mediunidade segura, não há nada que você possa ter. Tudo ajuda, muito estudo, trabalho social e, mas, sem estas disciplinas adquiridas, não se é um bom médium. É preciso ter amor no coração. Sim. Aí será um médium desprendido e seguro, o melhor possível para quem está na Terra. Porque nós, médios, não somos diferentes de todos os outros com um pouco menos de mediunidade. Então, essa segurança é muito difícil. E, Gisela, o público pode ou não pode participar dessas reuniões, afinal? Não deveria. Não deveria. Nós já passamos do período do fenômeno. As casas espíritas devem investir no campo da educação e da renovação do homem, que eram esses os objetivos do Kardec. Você imagina, numa sessão pública, desse trabalho de amigos íntimos que se faz, como a dona Nena estava descrevendo, nessa confiança que se tem naquele grupo que vem sendo preparado, não nesta existência somente, mas são grupos que vêm juntos em várias existências, se afinando para terem uma sintonia, uma harmonia perfeita, o mais próximo, o melhor possível. Quando se coloca uma pessoa que seja dentro de um grupo desses ou na assistência, já existe um risco de desequilíbrio. O Kardec alertava para isso. Então, você imagina se é uma sessão pública, com as pessoas que vão lá com seus problemas. Comunhão de pensamentos diferentes. Exato. Não, aquilo é uma bagunça vibratória, não é? Cada um para o seu lado e com interesses que nem sempre são bons. E o médium, os médiums que trabalham, e no passado era assim, eram reuniões públicas. Os médiums hoje, e a gente sabe do problema dos médiums, que é a fascinação, você imagina se tem público. Então, existem esses riscos todos, e as casas espíritas que ainda pratiquem isso, devem ser poucas, porque a recomendação é não, é uma sessão íntima, é privada mesmo, é só para trabalho caritativo e é anônimo, não se deve saber o que se passa ali dentro, em respeito aos espíritos. Quem ainda praticar isso deve pensar numa outra alternativa. Tem mais cuidado, vocês me perdoem. Eu vou repetir uma frase que eu ouvi de Chico. fazer striptease de almas. É show, né, dona Nena? É show, o problema é isso. Striptease de alma, o pobre espírito vem se desnudar. É verdade. E nós não gostaríamos que esse espírito fosse um filho nosso, um parente nosso, que viesse falar de seus erros, de seu passado, de sua culpa. Suas tristezas. Que tristeza para uma mãe, não? Exatamente. E, dona Nena, a senhora aqui é dirigente do Centro Espírita União, como coordenar vários grupos mediúnicos? Quantos grupos mediúnicos se deve ter numa casa? Como que é isso? Depende da casa. Se for uma casa pequena, um é o suficiente. Agora, nós devemos ter, para não ter essas reuniões públicas, vários grupos pequenos. André Luiz nos ensina, no livro Desobsessão, que esses grupos, que é para dar cobertura aos médios da casa. Ora, se for uma casa grande, é cinco, é oito, é dez, é vinte, não é uma maneira de controlar quantos grupos. Desde que haja pessoas responsáveis para dar sustentação e cobertura a esses pequenos grupos para evitar fazer shows e striptease em público. Porque o problema de dizer que se faz desenvolvimento mediúnico, não. O desenvolvimento mediúnico numa reunião é a comunicação dos espíritos, deve-se fazer em grupos fechados. Ora, se a casa é mais ou menos grande, devemos ter mais grupos. E outras opções para ter palestras, grupos de estudo, para as pessoas não ficarem só dependendo de trabalho mediúnico, que atrai muita gente, né? E o trabalho mediúnico deve ser levado. Não é assim, ah, tenho mediunidade, vai para um trabalho mediúnico. Não é bem assim. É preciso fazer exatamente o que nós dissemos antes. Será que o médium está preparado? Sim, era o que eu ia perguntar para a Gisela, quais esses pré-requisitos para se participar de uma reunião mediúnica? Se eu não estiver bem, eu posso participar? Como a gente, como você administra isso? A senhora tem 60 anos de experiência. Há de concordar que a grande dificuldade, e aí é o ponto mais importante, é identificar se é médium ou não, não é verdade? Todos somos. Mas qual é o ponto? Exatamente. Essa mediunidade de serviço, né? Que a gente fala, de trabalho, que é ostensiva, se realmente é, aí esse médium, essa pessoa que tem interesse de desenvolver a sua mediunidade, procure uma casa espírita, vai ter que estudar muito, vai precisar de tempo. Nós sabemos que é importante que se conheça e se tenha a desenvoltura dentro da mediunidade para poder trabalhar a sua mediunidade, a familiaridade com a mediunidade, o conviver com os espíritos, para não ter medo, para não ficar tenso nem nada, e ser um médium produtivo. Agora, essa questão de estar bem ou não para um trabalho mediúnico, se a gente for pegar quem está 100% em tudo, não fica um. E todos... Você vai procurar um grupo... Não vai com o espiritual. E geral, todos têm que ser médiums para participar da reunião? Não, bom, falando mediunidade ostensiva ou não, não, tem cada um com a sua função. Existem aqueles que não têm mediunidade e que vão participar dos trabalhos, auxiliando, dando os passes, esclarecendo o espírito que virá, entende? Dando a sustentação vibratória, que é fundamental para qualquer trabalho. Os trabalhos mediúnicos e desobsessão, qualquer trabalho mediúnico, desobsessão ou de estudo, eles dependem da... Sustentação vibratória. Da vibratória, do equilíbrio vibratório, é fundamental. É tão bonito esse trabalho que nós podemos imaginar um tratamento, vamos dizer, uma cirurgia. Tem o cirurgião, tem o assistente, às vezes tem diversos cirurgiões, cada um podendo trabalhar naquela área, tem as enfermeiras padrão, tem na sala de cirurgia, tem uma equipe. Então, num tratamento espiritual como este, tem uma equipe preparada, deve ter aquele que sustenta, o esclarecedor, o dirigente, o passista, cada um na sua função. É um trabalho que André Luiz ensinou que seja disciplinado e orquestrado de acordo com o mundo espiritual. E como lidar com médios indisciplinados, que eu acho que mais tem, né? Bom, primeiro, se ele estiver muito desequilibrado, é não levá-lo para esse trabalho. Ele vai dar trabalho ao trabalho do encarnado e aos espíritos. Então, se ele estiver muito indisciplinado e ele não sabe ainda o que quer e não obedecer a disciplina do dirigente do trabalho, do conteúdo e do contexto, é não levá-lo para desobsessão. Passe evangelho e estude. É, porque a desobsessão não vai resolver os problemas dele, que é um equívoco. Claro. É um equívoco que se conhece. O que faz o psiquiatra com um desequilibrado? Interessante. Interessante. O psiquiatra, o médico, é quando ele tem que tratar um doente e ele está muito ruim, muito nervoso, surtando e dando crise, ele acalma primeiro com o remedinho. Para depois conversar com ele. Então, chega no centro médium, a mediunidade está explosiva, mas ele está desequilibrado, jamais levá-lo para uma desobsessão. Ele precisa de evangelho, de estudo e de passe. Quando ele aprender o que se faz com a mediunidade para ela ser produtiva, está na hora. E quem estabelece essas regras, Gisela? Como são estabelecidas? Então, a gente, a dona Nena tocou na questão... Não são os espíritos que estabelecem. Todos os grupos mediúnicos têm os seus dirigentes espirituais, que são espíritos que já se agruparam com essa finalidade, já muito antes da gente encarnar. Esses grupos são formados, não são assim improvisados, Eliana. Cada um já vem com a sua tarefa para fazer, para realizar o seu compromisso. As regras, para um grupo se desenvolver bem, com segurança, que a gente estava falando, aí a importância do estudo e seguir todas as recomendações que a gente já teve através de Kardec, através das obras do André Luiz, do Herculano Pires, da Ivone Pereira, que induz... São regras de segurança para o trabalho. São regras de segurança, exatamente. Que faz com que você tenha segurança de que seu trabalho está dentro de padrões que não vão provocar desequilíbrios nas pessoas, que vai ser produtivo, vai ser caridoso para todo mundo. Então, não são regras, você vai encontrar num manual. Mas a leitura e a prática e o amor que a gente tem... É experiência mesmo, né? Exatamente. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação C do metrô. E, dona Lena, dentro dessa experiência, eu acho que é uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer e todo mundo tem dúvida, né? Como reconhecer uma manifestação mediúnica e uma manifestação anímica que é do médium? Primeiro, precisa conhecer o médium, né? Porque quando você conhece o médium e conhece o espírito que ele põe, que ele assina, ou na psicografia, ou falando na vidência, você vai perceber o que é que o médium é. Se ele é vaidoso, petulante, se ele quer fama, se ele tem interesse. Então, você vai perceber se ele está plagiando alguma outra mensagem, que ele já leu, que ele sabe. A cultura dele também dá muito, né? Então, você tem que analisar. Você, naturalmente, você não vai aceitar sem analisar. Então, qual é o diagnóstico? E não é uma coisa tão fácil, né? Não. O diagnóstico, você diz qual é, é deixá-lo falar muitas vezes. Exatamente. Ele vai falar e ele vai realmente, se, mesmo sendo anímico, se a comunicação não for boa... Se ela for boa, dependendo do espírito, depende quem ela vai assinar um grande vulto, uma coisa. Porque há médiums que não se contentam de receber espíritos simples, desconhecidos. Então, só grandes vultos. Você já fica percebendo que essa comunicação tem que ser analisada segundo o que ele diz. Então, é uma questão de análise. A casa deve registrar essa comunicação, tomar cuidado e estudá-la. É preciso estudar as comunicações dos médiums da casa. É por isso que os shows, sem esse estudo, não adianta nada. Então, vai um médium, dá uma comunicação que você vê que realmente não é de tanta fidelidade. Pede, né? Estudar as comunicações. Estude. Se for preciso, até grave. Mas aí que é importante, você falou do dirigente, Eliana, e aqui na presença da dona Nena, o dirigente de uma casa que tem grupos de desobsessão, ele tem que estar ciente de tudo que está se passando dentro dos grupos. Claro. Não é porque ele é uma pessoa com mais experiência e mais preparado para orientar esses grupos nessas questões de animismo, mesmo de mistificação, não é? Sim. Então, tem que haver uma coordenação tal, uma harmonia também entre os grupos com a direção da casa. Não pode funcionar independentes achando que está tudo bem dentro dos grupos. A gente sabe que não existe médium perfeito. Aí, essa é a questão. Não existe médium perfeito. E nem dirigente. Também, a senhora que fala com a experiência, né? É verdade. É verdade. Todos nós podemos falhar. É, exato. Mas é importante que sejamos o mais fiéis possível, porque não é uma brincadeira que nós estamos com o mundo espiritual. Então, isso é muito importante. Você confiar nos dirigentes da casa, a casa confiar nos seus médios. Os médios sejam humildes para que... E os médios confiarem nos dirigentes. Nos dirigentes. Isso daí, como eu falei, é uma amizade. É uma harmonia, né? É uma harmonia. Tem que ter uma harmonia espiritual e desencarnada também dos trabalhadores. Não há bom condicionamento num trabalho, se não for assim. Não há, porque os próprios trevas, espíritos menos esclarecidos, quando não há essa harmonia, eles se aproveitam. E eles interferem nas comunicações. Então, essa harmonia entre os médios, os companheiros de grupo, esse conhecimento é muito importante. E, Gisela, no caso da pessoa ter essa mediunidade e fugir dessa tarefa, não, eu não quero trabalhar na desobsessão, o que acontece? Então, essa mediunidade de serviço, ela é uma mediunidade que tem uma função importante para o médium. Não é para os espíritos mais importantes da mediunidade, é que é o médium que está no seu trabalho, no seu aprimoramento. Porque os espíritos que vêm, eles têm outras formas de serem auxiliados. Olha. Aí você vê um médium, ele encarna com essa tarefa, porque normalmente, ou é uma aprovação, a maior parte desse tipo de mediunidade é aprovação. Existem também aqueles missionários, tipo Chico Xavier, né? Enfim, mas a maioria está nesse quadro aí de médium que veio com uma tarefa que são acertos que ele tem de débitos com o passado, com as suas situações. Com esses espíritos que se comunicam? Sim e não. Pode ser que sim, pode ser que não. Sempre existe uma relação entre eles, mas não necessariamente de débitos, né? Então, ele assumiu, ele pediu essa tarefa. Para poder auxiliar. Para poder auxiliar, mas para poder superar essa sua deficiência, digamos, esse seu problema de relacionamento, de dívidas, entre aspas, do passado. Ele pediu isso. Agora, ele tem o livre-arbítrio. Ele pode sim, se omitiu, pode também rejeitar a tarefa. Ele não vai ter mais problemas do que teria se não fosse médium, que é também da experiência que a gente observa, né, dona Lena? É muito bonito, por exemplo, nós encarnados, adoece um conhecido, um amigo. Você diz, eu preciso fazer uma visita a ele, levar a minha solidariedade, a minha vibração. Assim é também o intercâmbio do mundo espiritual. Eles nos visitam e nós temos que saber recebê-los. Eles nos visitam porque são os enfermos. Ou, às vezes, nos visitam porque nós somos os enfermos. É muito bonito a desobsessão. Porque é uma amizade, é um intercâmbio que a vida enriquece o médium. E o médium se enriquece trabalhando. Isso se ele for um médium disciplinado. Então, mas aí, o médium que for evangelizado, que é evangelizado, ele não é indisciplinado, ele é evangelizado, ele também recebe obsessor ou ele só vai receber mentor? Seria a mesma coisa que nós só recebermos para visitas na casa, só os poderosos. Aqueles que não podem, tem menos dinheiro, nós não fazem parte da nossa amizade. Então, em relação das necessidades espirituais, é a mesma coisa. Por que nós vamos receber só os mais evoluídos? Os menos não serão dignos de que nós trabalhemos com eles? E que vantagem o médium levaria nessa, hein, dona Ney? Que petulância é essa? O médium que não recebe... Recebe os dois, né? O médium que não recebe espíritos necessitados, é a mesma coisa que ele dizer, não, pobre não faz parte da minha companhia, nem doentes, nem necessitados. Eu só sou companhia poderosos. E, Gisela, como se dá essa sintonia entre o médium e o espírito? Então, vamos pegar duas situações rapidamente, não é? De um espírito muito elevado e um médium de uma categoria espiritual inferior. O espírito mais elevado, ele, através do seu perispírito, não é? Porque a mediunidade é essa identidade, identificação, perispírito do médium, perispírito do espírito comunicante. Eles se expandem e registram as impressões um no perispírito do outro, né? Então, nessa condição de um espírito mais evoluído, ele vai diminuir essa vibração para que o médium possa captar a sua mensagem. Senão, quantos espíritos não poderiam se comunicar conosco aqui na Terra? Entende? E agora tem a situação inversa, que a maioria dos casos, né, em que o médium vai ter que abaixar o seu padrão vibratório, não no padrão vibratório, o seu nível, a sua frequência, para que ele possa captar aquele espírito que está ali em necessidade. Mas é isso, através do perispírito que eles se identificam, formam aquela atmosfera mental, afetiva. Para ter a sintonia. E afetiva, fala o Herculano Pires. Ele fala, existe uma identidade afetiva entre eles, uma sintomia, em que eles podem fazer esse intercâmbio. E se o médium não quiser dar passividade ou receber essas mensagens e tudo, ele também tem essa opção de recusar. Mas, normalmente, é isso que acontece, essa troca vibratória maravilhosa. E, dona Nena, existe, por exemplo... Dois minutos. Existe algum... Olha... Dois minutos. Ok. Dona Nena, existem médiums propícios para receber certos tipos de espírito, por causa dessa sintonia? Existe. Há afinidade, sim. Agora, por exemplo, eu trabalhei em muitas desobsessões de reuniões práticas, assim como o Chico, quando ele vinha a São Paulo, ele sempre ia no nosso grupo e, quando nós estávamos em Uberaba, nós frequentávamos o grupo dele. E Chico tinha uma afinidade muito grande com espíritos de nível maior. Por isso, ele deixava de receber espíritos mais necessitados. Tão necessitados que era um aprendizado grande de saber como ele sofria e chorava as dores desse espírito como médium. Então, até por misericórdia, aquele que tem aquela sintonia com o espírito mais elevado, ele não vai deixar de receber o outro. Por que não? Até como misericórdia, amor no coração. O Chico dizia isso. O principal atributo para frequentar uma desobsessão é ter amor no coração. E se tem amor, não vai deixar fechar a porta da sua mente para um espírito necessitado. E, Gisela, no caso das reuniões de desobsessão, há o esclarecimento, a doutrinação também. Como é que funciona isso? E Kardec falava sobre isso já na época? Então, Kardec, ele teve uma missão maravilhosa que foi descortinar o mundo espiritual para nós. E ele não toca, alguma coisa ele fala da evocação de espíritos, maus e tudo, mas ele não coloca nessa metodologia que veio depois, até na obra do André Luiz, nós temos com detalhes como funcionam as sessões de desobsessão. Nós temos o livro Desobsessão, do espírito André Luiz, sistematizando essas reuniões, que até então eram feitas de uma forma muito desorganizada e mostrando qual é a função. Ou seja, esses trabalhos que são hoje feitos são muito diferentes daquelas reuniões que o Kardec realizava, que eram reuniões de estudo, reuniões de experiências experimentais, que ele tinha que trazer essas informações para nós. E depois vieram outras obras já dando continuidade à obra do Kardec. Não poderia ficar só naquilo mesmo. Assim como nós vamos ter mais detalhes, a gente espera que surjam médiuns que nos esclareçam mais também. E Dona Nena, para terminar, no caso, esses espíritos são trazidos para as reuniões de desobsessão, por quê? Eles não poderiam ser orientados no mundo espiritual? E são também. É por isso que quando se fala nesta mesa de caridade, não se sabe se a caridade é mais com eles ou conosco. Porque nós precisamos muito do aprendizado quando eles nos visitam. Dos bons, nós aprendemos o caminho correto, reto, para viver e conviver. E com os que sofrem, para não errarmos. Então, a caridade se faz nesse intercâmbio. E nós não tenhamos dúvida que recebemos muito mais do que damos quando vamos à reunião como esta. aprendemos com aqueles que sofrem, aprendemos com os arrependidos e aprendemos com os que sabem mais através da evolução de todas as encarnações. Então, uma reunião de desobsessão é uma bênção quando nós podemos frequentá-la com o carinho e amor no coração. Obrigada, Gisela. Obrigada, Dona Nena. Obrigada, Dona Nena. Obrigada, Dona Nena. Obrigada, Dona Nena.